Esta é Bril, a cidade dos trens. O trem de passageiros branco está indo para a estação. Opa, a ponte está quebrada. Cuidado, trem. Acidente, precisamos de ajuda. Sem pressa, não há estrada à frente. O trem verde está indo para o local do acidente. E aí E aí O trem branco está nos trilhos de novo. Agora precisamos consertar a ponte. A ponte é muito antiga. Vamos destruí-la usando dinamite. A ponte é muito antiga. Precisamos de uma nova sustentação para a nova ponte. A ponte é muito antiga. O caminhão trouxe a viga e o guindaste a instalou. A ponte está pronta. Já pode ir! A ponte é muito antiga. A ponte é muito antiga. Legenda Adriana Zanotto